Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Em Tefer, polícia prendeu um homem com uma arma, pistola Tauro Marcelo Macedo conta pra gente essa história É isso mesmo, os policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina no bairro Nossa Senhora de Fátima Quando avistaram dois homens em atitude suspeita O interessante é que eles tentaram fugir, mas aí a guarnição capturou um E ao fazer a revista, os policiais encontraram uma pistola Tauro e duas munições intactas Agora não se sabe pra que seria essa pistola Foi dado voz de prisão e ele foi conduzido à delegacia do município de Tefé Para os procedimentos cabíveis Eu volto com você ao estúdio Obrigado Marcelo Queria mostrar a cara do vagabundo aí, não tem? Se não tem, deixa pra lá Agora veja só Mais uma vez Eu quero entender o seguinte Passar pra você o seguinte A polícia, meu amigo, não tem bola de cristal A polícia tem que fazer abordagem individual Tem que fazer abordagem no seu veículo Às vezes a gente sente constrangido Sente É normal, a gente não quer aquela perturbação Mas é necessário A polícia tem que fazer o trabalho dela E é dessa forma, fazendo o trabalho dela Que resolve alguns problemas Impede de alguns crimes serem acontecidos Abordou o cidadão Talvez, tem muitos cidadãos aí Que andam irregular com a sua arma Porque infelizmente não tem como se legalizar É muito difícil, é muita burocracia Apesar do que hoje as coisas já estão mais fáceis Mas, meu amigo Infelizmente, se você está Não há hábito a andar com a sua arma Deixe em casa Só pra proteção da sua família Agora, se você é vagabundo e vai andar armado Você vai encontrar sim A polícia pela frente vai ter o que é teu Luiz Parabenizar mais uma vez a polícia Conseguiu tirar de rua um cidadão armado Ou um vagabundo armado Precisamos apurar aí A matéria não foi completa Precisamos também conversar com a polícia Pra saber se esse senhor aí Ou esse marginal Já tem passagem pela polícia Tá certo então, Valdir Olha só, 10h43, meu povo Vem cá Vamos ajudar os pais A encontrarem um filho adolescente De 16 anos, gente Ele está desaparecido Desde, quando meu diretor? Desde dia 15 de janeiro Lá no bairro Cidade de Deus Ele é o Ênzio Neves Tá certo? A gente já mostrou aqui uma vez pra você E vamos continuar mostrando Até que ele seja encontrado Ele foi visto pela última vez Saindo da casa dele Localizado lá na rua Praia da Fonte Lá no Cidade de Deus Ele não informou o destino Nem com quem iria se encontrar Então, quem souber da localização dele Por favor, ligue para o 98421-8462 Por esse número você vai falar com o pai dele O senhor Ézio Ou você pode também estar ligando Pro 9279-2928 E falar com a mãe dele A dona Eneida É claro que ninguém quer passar por essa situação Então, por isso, a gente pede a sua ajuda Principalmente pra diminuir a dor Tá certo? Da família Agora vem cá comigo, meu diretor Quem tá me assistindo pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Um grande beijo Um grande abraço E continue aqui com a gente Agora vem cá Gesiel Me dá imagens do assalto Que aconteceu lá no bairro do Zumbi Olha essa cara de pau, meu povo Olha o camarada que ele faz Ele pega, saca uma arma Com certeza Deixa eu dizer uma coisa pra você Para aí, Gesiel A imagem Para aí, para aí Dá pausa, dá pausa Olha só Se você olhar bem pra cara desse senhor aqui Ele já tem por volta de quase 50 55 Por aí, 50 anos Basta só olhar pro camarada Aí eu digo pra você Nessa idade Você quer estar de que forma? Você quer estar, claro Se aposentando Preste a se aposentar Aproveitar seu dinheiro Né? Com certeza já tá com a família formada Mas olha só O que esse senhor Senhor vagabundo É claro, né? Senhor safado Estava apontando Lá em uma drogaria Uma drogaria, meu diretor? Isso Lá numa drogaria No bairro do Zumbi Solta agora aí Solta agora aí É um mercadinho, meu diretor? É um mercadinho Então solta aí, Gesiel E enche a tela Deixa o povo ver O camarada saca a arma Aponta pro caixa Né? Pra caixa Pra funcionar ali Pega todo o dinheiro E vai embora Meu diretor Isso não é Não tem feijão aí não Nem farinha Isso é drogaria, meu diretor Isso é drogaria Olha aí Deixa eu dizer uma coisa pra você Se você tiver alguma imagem Que possa identificar esse camarada Se você tiver aí O nome Ou o local onde ele mora Entre em contato com a polícia Nos diz que 181 Ou repasse aqui Pra nossa produção Que a gente vai repassar Pra as autoridades Vamos ajudar a encontrar Tá certo? Este senhor do crime Que pelo amor de Deus Cinquenta e poucos anos O camarada se presta a fazer isso Podendo dar orgulho pra família Né? Não sei se tem filhos Mas se tem filhos Olha o exemplo que você tá dando Pros seus filhos aí Olha o exemplo que você tá dando Pros seus sobrinhos Olha o exemplo que você tá dando Pra sua família Pelo amor de Deus Valdir Infelizmente esse cenário É repetitivo aqui em Manaus Tem dificuldade de se aposentar Né? Já está chegando a idade Mas ele vai ter uma certa dificuldade E vai estar bem famoso Porque ele saiu no Namira Famoso por pouco tempo Porque logo logo Com a ajuda dos nossos Telespectadores Né? As pessoas aí que nos acompanham Logo logo a polícia Vai estar botando a mão nele Porque a sociedade Vai denunciar sim As imagens não é muito boas Não é Luiz? Mas quem conhece Vai reconhecê-la Então esperamos aí Que você possa contribuir Com a polícia Possa contribuir com a sociedade Possa contribuir Com o nosso programa Para que a gente coloque Esse marginal É atrás das grades Que é onde ele merece Agora é o seguinte Como o Luiz falou Está lá Ele leva os pertences Leva ali o sossego Dos funcionários Agora não aparece O justiceiro nesse momento Né minha amiga? Não aparece É Ricardinho Ricardinho Tu está botando coisa Na minha cabeça Eu não falei nada disso Mas já que tu começou Mais um É Luiz Logo logo A gente vai mostrar ele aqui Com esse barulho Luiz Se Deus quiser Eu fico pensando Eu fico pensando Porque olha só Cadê o Leote? Leote Tem gente que com 50 anos Que está indo para 50 Está trabalhando Leote Coloca ali a imagem Do nosso diretor Que está por volta Dessa idade aí Camarada Trabalha Eu fico Eu tiro o chapéu Do meu diretor Eu quero chegar Com a saúde que ele tem Camarada Trabalha aqui Mais tarde Ele dá aula E ainda tem disposição Para namorar Segundo ele Vai estar curtindo A banda da Bica Meu amigo É esse exemplo Que a gente tem que dar O camarada trabalha Por volta dessa idade 50, 55 anos Está trabalhando É 50, 55 Meu diretor Não 52 Está chegando lá Aí não Tem outro vagabundo Que quer saltar Ah meu amigo Faça-me um favor Cuidado vocês Senhores aposentados Ou você Porque o camarada Pode jogar baralho Com você Jogar o dominó Mas pode acabar Te assaltando Gesiel Agora vem para cá Comigo Cadê o Ricardinho Está acordado Ricardinho Aumenta o volume Dessa sirene aí Porque olha só Me traz as imagens aqui Do assalto a uma drogaria Que aconteceu Também Olha só essa situação Tem mais uma drogaria aqui Rolando no programa Na Mira Deixa eu dizer uma coisa Para você O assaltante de drogaria Ele anda em uma moto Preta E tem mais de 16 assaltos Na costa De acordo com a polícia Já tem mandado De prisão em aberto É esse vagabundo aí Presta atenção Gesiel Estiver no ponto aí De dar uma pausa Para mostrar a cara Do camarada Estiver no ponto De dar uma pausa Olha rapaz Ainda toma de séptico bocal Ainda toma de séptico bocal Para assaltar Com um hálito bacana Ah meu amigo Deixa eu dizer uma coisa Para você A tua hora está chegando Meu querido amigo Quem tem 16 assaltos Na costa E mandado de prisão em aberto Já 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 Olha aí a cara dele Você aí de casa Se tiver alguma informação Que possa chegar Nesse vagabundo Entre em contato Com a polícia Não diz que 181 Ou entre em contato Aqui com a gente Que a gente repassa Sua denúncia É inadmissível Camarada Com 16 mandados De prisão 16 assaltos na costa Com mandado de prisão em aberto Continuem nas ruas de Manaus Deixa eu dizer uma coisa Para você Alô minha querida Força Tática Minha querida Vamos arrocando Vamos atrás Vamos atrás deste vagabundo Vamos colocar ele atrás Das grades Que eu quero noticiar Aqui na tela Viu Quero noticiar Aqui na tela E quero mostrar Que a força do nosso Sistema de segurança Ainda é muito grande Tá certo? Olha aí minha gente Pelo amor de Deus Que situação Valdir 16 assaltos na costa Mandado de prisão em aberto E o camarada Andando livremente E fazendo novas vítimas Aqui em Manaus É inadmissível Valdir Luiz Tu quer ver ele Atrás das grades Prefiro ver ele De outra forma Quero ver ele Atrás das grades Não O Narrocan Vai atrás A força tática Vai atrás Já sabe como é Antes de chamar Os comerciais Diretor Eu precisava Ler uma mensagem Que dá tempo? Posso? Posso? Um forte abraço Para o Maurício Da Compensa Que está aniversariando Fazendo 28 anos Meu amigo Abraço aí de coração Fique com Deus Felicidade Muita saúde Para ti Vem cá Luiz Que é porque Eu estou aqui No meu canto Ele pega e coloca O meu braço Não saiu daí Já 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 A gente volta Fique com Deus Fique com Deus Obrigado.